o botada moleque um pegada galera chama chama aí pessoal aí agora a esposa vai tá aqui ó colocando o peixe primeiro vai ser a tambaquisona rapaz será que o burro tá quente fala comigo seus meninos beleza bom dia boa tarde boa noite vocês gente vamos começar mais um vídeo aqui no canal bom bonito e de graça é claro e nós estamos pela segunda vez com meu amigo Aurélio olha aqui eu de novo tomo por cá demorou mas voltou tentando fazer um vídeo né Aurélio tentando nós estamos caçando um coro aqui até agora não chegou nele e já é a segunda vez gente é vocês não viram o Aurélio aí antes no vídeo porque o vídeo não tá querendo sair os peixes não estão ajudando né Aurélio não não a coisa tá complicada pessoal e hoje veio o Thales também ó Thales tá aqui filho do Aurélio e a gente tá agora no meio do pasto aqui no Marcelo é caçando um corgo em nome de Jesus a gente vai achar ele porque até para pisar aqui no chão dá um trabalho dá um trabalho que é facinho o caba torcer o pé né Aurélio aqui se o caba não pisar se o caba não pisar direito o caba torce o pé mesmo nós estamos andando aqui por um lugar aqui onde o Marcelo falou que tem água esses trem tudo os poços mas até agora não achou não mas já já nós vamos achar e nós vamos voltar com vocês aí beleza vai acompanhando aí que hoje vai ser top demais da conta é pessoal caminhamos aqui no meio do pasto aqui um monte eu Aurélio e o Thales mas nós não encontrou o corgo de jeito nenhum então nós vamos pegar e fazer o seguinte nós vamos pegar e vamos correr lá para eu tô pegando vamos correr lá para para represasinha que tem ali ó do como é que é o nome dos tambaqui né e vamos ver qual os peixes nós pega lá tem os tambaqui lá tem cará tem traíra tem jacaré tem é tudo lá então vamos tá rochando para lá para ver qual peixe que a gente consegue puxar lá beleza a pessoa puxar o tambaqui na varinha dessa fininha aqui ó e eu acho que ela vai bagaçar mas tudo bem né vamos encostar lá para ver se a gente pega alguma coisa E aí pessoal acabamos de chegar aqui nessa lagoa foi bem onde nós parou as motos estão bem ali ó estão lá na frente das motos aí nós paramos nesse localzinho aqui ó aonde a gente pegou as tambaqui e agora a gente vai tá tentando pegar o peixe e salme né só na nuca aqui é com força só sem dó tô aqui ó com a varinha de bambu uma minhoquinha ó eu costumo colocar uma miçanguinha também pessoal e uma chumbadinha bem pequenininha ó e agora vamos tá arremessando lá para nós ver se nós conseguimos pegar o peixe né ele beliscou ali a gente tá puxando ó ó o tal pegou a primeira ali ó e eu sou esperto é e elepa moleque é a bicha é grande e mostra aqui itales corta aqui e o galera 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 é lepa é lepa é lepa e a dublê moleque rapaz olha só chama só uns carazão lepa menina tu é doido rapaz moleque a pescaria já começou foi top moleque a vara dele já tá já é tortando é a minha é isso aí itales ó show demais vamos pegar mais e quando o cara é do grandão o bicho chega rola moleque molinho mesmo que vocês são violentos minha amiga isso aí são bruto aí galera itales pegou mais um ali ó o bicho encostou no cantinho ali rapaz o cantinho aqui é top top hein bicho aí é diferente dos iguais top mesmo agora arrancar ele aí itales para agilizar o lado olá confusão e o bichão desse olá galera o rapaz que zebra e Aurélio rapaz ele ia pegar uma lepa ali agora eu acho que era uma traída também a carreira não foi a tambaqui não se fosse a tambaqui tinha bagaçado tudo e ela puxa e puxa com tudo puxa com tudo mesmo eu acho que era uma traída mesmo não não tem para avisar nada não acontece nós estamos aqui ó por pouco Aurélio não tirou a lepa de um peixe aí ó e o botada moleque chega a varinha cantou galera chega a varinha cantou tamanho da lepa do bicho aí ó e aí e aí o moleque tá pensando o que rapaz é bom demais mas quando você vê a variante desse jeito assim ó ó moleque aí você vai ver que o bichinho que tem força menino esse aqui pessoal eu conheço ele como cará e vocês conhecem com qual nome aí tem nome corró cará qual mais Aurélio conhece eu só conheço esses dois também né também acho esse bicho aqui gente fritinho aqui ó com arrozinho com feijão é top demais da conta a maria minha e vamos pegar mais e aí e aí ela moça e aí e aí e aí e aí e como é que é Aurélio Thales olha a sua vara Thales porque o homem tava lá triste gente na tristeza só Deus na causa e o peixe tava lá grudado e o homem foi e tá isso aí ó a gente pegou mais um aqui top demais da conta rapaz e vamos pegar mais é galera fiz uma loucura agora ó o Aurélio foi lá para o canto lá mais o Thales e eu fui lá em casa buscar meu molinete rapaz porque nem os carazinhos estão encostando aqui eu fui buscar o molinete para ver se nós pegamos a estamba aqui e eu vou tá ó fui lá em casa busquei busquei a ração do cachorro busquei é o molinete e vou estar sentado aqui agora esperando ver se a gente consegue tirar uma estamba aqui daqui né vamos torcer por nós aí gente porque a coisa não tá fácil não e olha galera parece que o peixe tá querendo ó e parece que o peixe tá querendo e pegada galera chama 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 toma o moleque o moleque canta molinete segura pegou o Aurélio cadou alguma coisa aqui também iiiihihi tá pega o Aurélio cadou uma traíra chama eita é top filma aqui filma aqui e daí é boa hora lá uuuh moleque vira para cá cadê a bicha a bicha correu para pular uuuh moleque peraí que eu vou pular tá pegando no último segundo já ó toma ah moleque que briga bom amigo ó uuuh calma bichona tem que ser na manhã galera tem que ser na manhã porque senão não tira não vai pranchar a bichona ó Aurélio vai pranchar aí é meu amor olha o tamanho da lepa ai saiu porra Aurélio a bicha tá grande hein ó grande essa daí tá boa uuuh moleque ai sim menina ó vem para cá epa vou embora cá vamos para ali pegou a leitante pegou a leitante o outro o outro o outro leitante é ah dá um frito já menino bem no canivete uuuh a bicha caindo de novo tá 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 só passar para ali Aurélio o que eu ia era tirar daqui por causa do posso aí puxar aí peraí 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 me arruma a câmera eu vou emborcar a vara para esse lado aí tu pega ela olha lá galera olha lá vou emborcar para cá calma aí calma aí ai solta pega e aperta para baixo aí aperta para baixo isso tá no barranco top que top galera o tamanho da bicha aí ó essa aí ó o Marcelão deixou a gente levar e a gente vai tá levando para fazer um fritão em casa né top demais vamos fazer um fritão daqui a pouquinho para vocês aí ó top demais vamos pegar vamos pegar mais gente ó deixa eu mostrar direitinho para vocês aqui ó top 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 graças a Deus rapaz a correria todinha lá em casa lá deu muito certo gente ó top demais da conta graças a Deus e hoje vocês vão conhecer a nossa casa nova né vai hoje vocês vão conhecer nossa casa nova porque a gente já mudou mudou de casa então vamos bonita demais tu é doido vamos arrochar pessoal vamos pegar mais ainda tem que pegar mais um ainda tá escurecendo ó como é que tá o final de tarde aqui ó tá lindo demais top 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 as araras as curicas tá todo mundo aqui ó botando no doze as poma do bando todo mundo passando aqui perto da gente para ver o que a gente tá fazendo aqui na beira do rio e é isso aí vamos pegar mais aí galera olha a trairinha que o Aurelio pegou ó top demais da conta e vamos aproveitar para pegar mais né porque tá chegando o horário das traíras também chegando agora tu pegou na puxada não foi? foi eu vim puxando e ela pegou tu foi tirar a linha para não ia tirar a linha para a tambaqui não grudar e a traíra vlap grudou só o luxo e é isso aí ó bora pegar mais bonito hein a floração galera top demais aí galera o Aurelio acabou de catar uma aqui a traíra é lepa rapaz do céu olha lá top demais menino mais uma já foi duas traíras nessa brincadeira e uma tambaqui ó que top essa é maior hein Aurelio as bichas estão meio transparente né Aurelio é por causa da coloração da água é por causa da água é gente secou demais aquela última vez que vocês viram a gente pescando aqui ó tá rindo lá nos toquinhos lá a água e tá top hein Aurelio tanto que é bonita bonita mesmo bicha parece a traíra albina é a bicha é preta e já tá quase branca tu é doido top mesmo vamos pegar mais gente ó e é isso aí pessoal ó agora a gente vai tá se retirando daqui já tá bem escuro já a gente não conseguiu pegar mais nada a gente vai agora lá pra casa pra tá fritando aquela tambaqui que a gente pegou aqui ó rapaz a bicha vai ficar top demais a gente vai fazer um arrozinho branco um negocinho lá não sei se a gente faz um baiãozinho de dois vamos verificar lá o que que a minha esposa e minha mãe faz né pra gente tá comendo beleza aguarda aí que é já já a gente chega em casa a gente chega em casa aí pessoal acabando de chegar em casa e já chegando nessa alegria todinha rapaz eu vou tá mostrando aqui ó alguns pontos daqui de casa pra vocês gente ó a nossa sala olha o tanto as pessoas ficam brincando gente olha só é o tanto de o tanto de banana aqui da última pescaria nossa a poçãozinha ali do do nosso acampamento e vamos pra cá agora né ó aqui ó pessoal tá precisando a gente organizar mais algumas coisas a esposa tá aqui ó aqui tá o Jonta a Milena e o Aurélio aqui a nossa cozinha aqui ó aqui a nossa cozinha gente ficou bem organizadinha a gente não tinha armário e chegou esse armário chegou a esses dois dias agora graças a Deus já tá montadinho tá no lugar que tá organizadinho a cozinha nossa ficou assim ó bem arrumadinha graças a Deus ficou perfeito em casa tá top Milena tá com calor Milena quente e os peixes tá aqui gente ó os peixes tá aqui ó top demais o peixe que a gente vai fazer hoje a gente tinha convidado o John e a Milena eles tava indo embora aí ela falou assim não moço não vai embora não fica aqui pra vocês já não tá amarradinho então olha a gente vai ter muita gente pra tá jantando aqui em casa a gente vai tá fazendo a nossa janta aqui o fogão normal né com o boca de dragão tá lá na frente mas nós não tá tendo leio então a gente vai fazer aqui mesmo fazer um arrozinho branco peixe frito ver se tem feijão tem feijão amor não sei amor vou ver isso a gente vai dar uma olhada a mãe também tá lá dentro do quadro ela organizando algumas coisas daqui a pouco ela vai aparecer beleza então vai aguardando aí que já já a gente vai tá organizando as coisas aqui beleza a Milena tá aqui ó dando um trato nos peixes olha o tamanho da tambaqui aí ó top demais gente graças a Deus a tambaqui que saiu igual falei pra vocês rapaz foi uma pescaria que não foi muito fácil mas Deus ali sempre ajudando a gente ó porque esses últimos dias tá uma peleja pra conseguir pegar um peixe tu sabe né Milena sei até difícil até a falta d'água tá grande não tá gente só quem viu o vídeo do trairão aí que a gente pegou aí só nós sabe o que foi sede que a gente passou porque pessoal a gente não pode estar bebendo água do rio assim não porque tem muito bactéria micrógeno essas coisas assim ó e todo mundo sabe que é perigoso e a gente não entrou nela não entrou na água não ela ficou com sede paramos lá na firma do garimpo não foi? lá na gorrita da mucamba lá paramos na gorrita do garimpo bebemos lá a água do cabacá toda 5 litros de água 5 litros d'água foi é certo é certo você tem que comprar uma garrafa de 5 litros né? eu vou comprar uma garrafa daquela de 5 litros que eu ando com um tanto anda com outro meu amigo aí tu anda com outro tem que ser assim porque não dá não meu amigo cê tá é doido quando no calor desse a gente bebe 3 litros d'água sem mudar a camisa de jeito tu pegou fogo mosquito no oi foi? fogo mosquito que entrou lá pra cá agora não vem ah moleque o oi do homem você tá vendo eu agacei ele agora amamos share Mas eu vim de lá pra cá com medo do mosquito bater no oi. Já chegando aí, ó. Mas o mosquito pega dele mesmo, chegando. E hoje a gente vai estar fazendo, pessoal. Amor, você vai fazer como? Não sei, como é que você quer que eu faça? Fazer fritinha? Pode ser. Fazer naquele disco maior, né? O disco maior tá ali. Tá ali. E pendurado. Vamos tratar no disco maior, pessoal. E vamos estar fazendo essas bichas aí já já, beleza? Tá batendo aqui o arroz de fã. Se eu não sei lá, não ia ficar com calma aí. Não pode achar que eu digo. Tá descascando o ar. É grande aqui pra fazer bastante arroz. Sim. O povo ali não gosta de comer, não. Olha, galerinha. Agora eu vou começar a tá titando aqui, ó. Os carazinhas extraíra. Ó, bem fininho. Ó. Vou tá titando aqui eles tudo pra tá temperando pra fazer o nosso frito de hoje. Não fui pescar não, mas tô aqui fazendo frito. Ó. Traíra também. Vamos ficar bem chicadinha. Pessoal, agora eu vou tá, ó, temperando o nosso peixinho, ó. Vou espremer um limão aqui. Limãozinho top da Galáxia, ó. Ó. E as crianças tão ali, gente. Só brigando. Vamos colocar aqui, ó. Temperinho secreto, como sempre. Passar bastante temperinho secreto. Vamos fazer esse mambaquizinho frito, né? Temperar dentro dele, a cabeça. Que o pessoal gosta de comer cabeça. Ó. Praíra também. Passar bastante tempero. E vamos deixar aqui, gente, pegando tempero. Até eu vou te chegar. Que ele foi ali comprar outro tomate. Pra gente tá adiantando. Aí, pessoal. Agora a esposa tá aqui, ó. Cortando o tomate. Rapaz, foi ali agora comprar esse tomate. O tomate tá muito bonito, não, gente. Dez quanto o quilo de tomate? Pensa na botada, menina. Misericórdia. Comprei três. Não vou de ontem. Ainda procurou um lá, um meiozinho lá, meu amigo. Mas tu é doido. Só tinha visto. Ainda ia comprar o limão. Qual o valor do quilo de limão? Dez também, né? Dez reais também o valor do quilo de limão. Falei, não, larga esse limão aí, pelo amor de Deus. Qual esse limão que tem lá, amor? Rapaz, moça. E não só tem limão, né, amor? Em casa tem limão? Tem igual limão. Eu coloquei o primeiro limão aqui no peixe. Ah, não. Não, tem limão aqui em casa, graças a Deus. Isso aqui é lá da roça, gente. Olha lá da roça. O peixinho tá ali, ó. É, já tá tratado, já tá limpinho e temperado. Temperado. Com tempero secreto, né, amor? Tempero secreto. Mostrei pro povo. Graças a Deus. É isso aí, pessoal. Que tamo aqui agora, vamos fazer um tomatinho aqui. Vai botar se bom ou não? Só tomate. Só tomate, rodela. Só tomate, rodela. E agora vamos botar o peixe no fogo. Vamos. Aí, pessoal. E agora a esposa vai tá aqui, ó, colocando o peixe. E o primeiro vai ser a tambaquisona, rapaz. Será que a gordura tá quente? Ah, moleque. Coloca a tambaquisona aqui e depois só pegar a praira ali do lado também, ó. Dá, tá vindo lá. E o resto vai pra lá pra rodar. É, o resto vai pra lá pra rodar. Tá, pra rodar. Que topo, que topo. Aí, pessoal. E agora o peixe vai ser virado aqui, ó. Rapaz, ele deu um trabalhinho pra o bicho tarraco que quer grudar aqui. E o marido esperou, esperou, esperou. Mas o bicho tá topo, velho, ó. Ô, Elia, aqui a praidinha eu acho que ela tá quase boa, né, tá bom? Tá, agora eu vou tirar ela. Ó. Já tirei ela, ó. Ah, não tá boa, não. Tá não, tem que dar do outro lado lá. Já do outro lado aí, ó. Vamos esperar mais um pouquinho, pessoal. Já, já que o tambaquinho aqui vai sair. Rapaz, o peixe é um peixe bom. O tambaquinho, menino, isso é topo demais. A roxagem ela não comeu aqui. Aí, pessoal. E a tambaquinho já ficou pronta. Rapaz, menino. Teu trabalho, mas a vez já saiu. Teu trabalho, mas saiu. E demorou muito mesmo, gente. Tem que ter mais de 30 minutos que essa... Mais de 40 minutos que essa bichinha tá indo. Não tá, 40 minutos não, amor. Tá, é mais. Não, gente, é tua fome, hein, tá? Então é a fome que tá demais. A relação hoje foi duro, menino. Aí, pessoal. Ó, o tambaquinhozinho frita. Traiminha. E a esposa vai colocar mais aqui ainda, porque eu tô indo para não. Colocar com o resto. Então, tem uns caravinha aqui, ó. É. Caravinha de preparo. É, os caraios aqui no vai do Rio não gosta dele não, hein. Não gosta não. O vai do Rio não gosta dele não, hein. O vai do Rio tem muito fim, né. É. O vai do Rio vai do Rio, ó. Aí, meu amigo, vai do Rio, ó. Tão assim, hein. Tá vendo aquela fritada de peixe massa demais da conta. Com o tambaquinho. Tá. E o ventilador tá lá, gente. Olha lá, ó. O lepa. O lepa tá ali, que senão ninguém aguenta aqui, não, menino. Tu é doido. Tá top demais, pessoal. Muito top mesmo, ó. Graças a Deus. E o arrozinho pra farro misturado. Isso aqui? O arrozinho tá ali, ó. Top demais, o pessoal tá todo mundo aqui, ó. Olha o fogo aqui pro pão. A mãe chegou aqui, tava ali fazendo as orações. Tá, agora não. É sem ganhar. Tá, tá tentando transformar com a mãe de banana. Ela tá me enganando o estômago aqui com banana. Quando sai o peixe. Não, e tem banana. Toma 20 minutos. 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 Agora é a Milena, galera. Tem banana. Gente, essa banana aqui é daquela catava de banana. Que a gente pegou. A bicha já tá com madura já. Já arrebenta a coluna do Ruth. Quase arrebenta a coluna. Tive que tomar remédio. É hoje também. É aberto. Jonathan, mas fala aí. Foi lapado, não foi? Era 40 quilos, não dava aquele cacho lá? A gente chega bem baixo. A gente conversou nos pés de banana. O homem tá aparecendo fitinho no velho. É abatado. Eita, gente. É isso aí, pessoal. Vamos almojar aqui pra nós estar comendo aqui o peixe de massa demais. O arrozinho tá aqui. Bananas. O arrozinho vai passar aí. Tá aqui, ó. Top demais da conta. Eita, meu. Show demais. Graças a Deus. E as crianças estão lá. Só do meu grito. Aí, pessoal. E agora, estamos retirando aqui a última lapada, né, de peixe. E aqui, meu amigo, aí só deu topo. Após os caracas, aquela lepa, agora ficava tudo pequeno. Que lepa? Era lepa, minha filha. Oxe. Olha aí, Aurélio, rindo nossos caracas aqui. Tu para que... É só lepa, meu. Noceado. Fala pra ela aí. Serra de Zumbi, meu Deus. Só cara grande. Se você ver o tanto que deu trabalho pra pegar. Menino do céu. E nós ainda pegamos uma pisa ainda. Que vocês vão ver no vídeo quem foi pra pegar os caralho. É. Foi 3 a 2. 3 a 2. O Thales pegou, mas o Thales tava muito triste o homem. Hum. Tá. O homem do meio pro fim desistiu. Mas quem pegou o maior foi nós. Bora, ele pegou dois. E eu peguei um. Tu pegou duas. Tu pegou três. Tu pegou duas traíras. E tu pegou um tambaquinho. Tu pegou um tambaquinho. Tu pegou um tambaquinho, isso mesmo. Eu vou comer um tambaquinho, porque eu peguei ela. Se tu pegou um tambaquinho. E dois caralho. Foi. E tu pegou quantos? Eu peguei dois traíras e o frio. Foi. E tu quer pegar o Margot ou o Ruth? Não. Empatei mais o Thales. Não, porque só tem... O Thales pegou... Só tem quatro caralho. Três caralho. Só tem quatro caralho. Aí tem quatro. Tu solta um. Foi. O teu cortei um de papo de risco do Thales. Foi. Ah, então dele é só o tambaquinho. Aí não, o Thales pegou quatro. O Thales pegou quatro. Ah, é só o Thales. Mas a tambaquinho que eu peguei é a malca do Thales. Ah, agora aí. Vai, Juju. E a malha de castelinha. Aí já bate o soco, pessoal. É isso aí, pessoal. Que tiga. Bom tanto de peixe que deu aqui. Agora a gente vai estar juntando todo mundo aqui. Pra almoçar. Almoçar não. Vamos jantar, né? Porque tá tarde, né? Aí, pessoal. Graças a Deus. Com todas as dificuldades que a gente teve no dia de hoje. A gente conseguiu pegar o peixe. E conseguiu também fazer um vídeo muito bacana com o nosso amigo Aurélio. E pra prestigiar a gente no final do dia, quando a gente chegou aqui. Tinha o John. Tinha a Milena. Tinha os filhos dele. O filho do Aurélio também. Que participou desse dia muito bacana. Desse dia de bem se contrair. Graças a Deus está dando tudo muito certo em nossas vidas. A gente está passando por algumas dificuldades. Ambientação, adaptação, essas coisas tudo. Mas a gente tem amigos que estão do nosso lado. Não só vocês aí. Que estão aqui ajudando a gente. Dando maior força. Como tem o pessoal que está aqui também. Que está ajudando demais, demais a gente. Tem os amigos do WhatsApp. Tem os amigos do Instagram. Todo mundo está arrochando e ajudando muita gente. E a gente só tem que agradecer. As pessoas que perguntam aí pra mim. Se eu falo com o véio do rio todo dia. Gente, a gente se fala quase todo dia. Eu e o véio do rio. A nossa amizade não acabou de jeito nenhum. E nunca vai acabar. Porque é uma amizade verdadeira. A gente está esperando o véio do rio vir pra cá. E se Deus quiser, em dezembro ele vem. Eu não sei se vem. As pessoas têm que perguntar pro véio. Vocês perguntam muito pra mim. Só que assim. Não depende de mim. Porque se dependesse pela amizade que eu tenho com o véio. Se ele falasse assim. Vem me buscar amanhã. Eu ia buscar ele. Ia buscar porque o véio está aqui. No meu coração. E é isso aí pessoal. E agora. Vamos comer. Chegou aqui a melhor hora. Vamos estar se servindo aqui. Um arroz branquinho aqui. O bico já até está frio já. A tamba aqui deu uma demorada ali. Meu Deus do céu. E ó. Vamos comer aqui. Não dá mole não. O pai do rabo. Eu sei que o pai do rabo é da Mariana. Né amor? Uhum. Não podem comer aí. Não. Ele colocou no meu prato. Quem não tem um prato ali? Um barquinho aqui. Eu vou te falar. Atenção desse aí. Esse peito. O que? Quer que um carazinho também desse? Ele troca demais. Essa lá está na geladeira. Os tomates. Eu esqueci de pegar. Já cortei ele já. Acabou energia. Acabou energia gente. Agora não. Eu vou comer a bonivela agora. Vocês veem como é que são as coisas. Ela vai dar pico gente. Tanto que tem essa energia aqui do sofá. Já falei? Não pode deixar. Tanto que tem que dar pico. Ela vai voltar não. Presta não. Calma aí. Só falta ela falar que eu fiz feio agora. Ela dá pico duas vezes em volta normal. Ela demora mesmo. Tem vezes que não volta não. Não volta. Não volta. Não. Geralmente quando ela faz é sempre que é geral. Não. Não. Mas todo dia dá pico 10 horas da noite. Falei pra vocês? Todo santo dia. Aqui agora gente. Olha a espinha Luiz. Passar um milhãozinho aqui. A mamãe vai dar. E o prato ficou lindo. Agora acho que ela vai travar. Agora não vai voltar mais não. Todo dia alguém mexe o dedo não interrompe. Tô na noite de sofrer. E é só de você. É só aqui. Será? Não é possível não. Pra gente tampar aqui. Zinho. O prato ficou lindo. Mãe me dá comida. Vou dar sim meu amor. Um peixinho pra você. Senta aqui com a mamãe. Tá bom. Olha lá. Tá acabado. Tá chegando. E é isso aí pessoal A gente vai finalizando por aqui E quem gostou desse vídeo deixa o like Se inscreva aqui no nosso canal E não esquece de passar os canais Mariana Sanz e Velho Rio Original E tchau, obrigado a vocês Para pecar o seu abençoe Cada um ficou até o final desse vídeo E fui Bora comer gente E se inscreva no canal